Cooking Class com a torta de sardinha hoje junto com a Nene e com vocês. A gente vai cozinhar saudável de novo, como toda segunda-feira. Bem-vindos! Bora quem tá animado pra fazer essa receitinha super saudável, deliciosa. Gente, rei de vários lanchinhos. Vou aproveitar pra comer durante a semana. Super saudável, como sempre. Oi, Gabriela, Fernanda, Juliana. Oi, Rafaela. Bem-vinda. A galera tá toda aqui com a gente. Olá, Lulu, a Cíntia. Bem-vindos. A Nene e eu vamos fazer a torta de sardinha hoje. Então, já vou avisando pra vocês. Vocês acendam, né? Liguem o forno 200 graus também, pessoal. E me ajuda aqui. Olá, Cíntia. Me avisa se você tá me escutando. A Mayla. Tá tudo certo? Olá, Mayla. Obrigada, querida. Manda aviãozinho aí pros teus seguidores, pra galera toda ficar por dentro da receita da torta de sardinha. Que é uma delícia. Aquela nossa torta lá do blog de receitas. Os alunos do nosso programa têm acesso a um blog com mais de 200 receitas. Todas com valor nutricional. Super saudáveis, fáceis, práticas e deliciosas. Bem-vinda, Maria. Tá aqui também a Mayla, Roberto. Olha, gente. A Nene tá aqui com a gente também. A minha mãe. Que maravilha. Tô... Ana, como sempre, a gente juntos. Aqui, nós estamos sempre com vocês. Olá! Cíntia, bem-vinda. Boa noite. Boa tarde, né? Boa noite. Bem-vinda, amiga. Bora fazer essa receitinha saudável, maravilhosa aqui. Meu Deus do céu. Agora não aparece mais, eu tô de chinelão. Tô... Nossa, super fecinha. Porque tá bem calor mesmo. Oi, 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 oi. Quem tá ligado? Ô, amiga, oi. Lá, tá lá. Vala, Valkyria. Beijo. Olá. Mayla tá aqui também, Valkyria. Oi, Bira. Gente, vamos fazer a tardinha. Tardinha hoje. Ramona, com o tempo. Galerinha, olha que legal vocês estão aqui. Vamos fazer essa receita super fácil. É muito rápido. Eu já avisei a galera pra ligar o fone a 200 graus. Super rápido e super fácil. Tá tudo aqui, ó. Tudo preparadinho. Amiga, meu fone tem que chegar. Meu fone de ouvido, ó. Tô cheia de fone de ouvido aqui, mas não funciona. Enfim. Ah, eu vou te dar... Não, amiga, tem que dar uma marca boa. Porque, juro, já é o terceiro que eu compro. Manda a marca boa. Ah, eu não mando. Não tô falando mal, não, tá? Não é o que eu prefiro. A gente tá aqui pra cozinhar. Quem tá aí com a gente? Aqui a gente não... Aqui a gente não tá pra falar marca de nada, gente. Quem quiser dicas, com o maior bom coração, a gente indica o que a gente gosta, o que a gente escolhe, o que a gente prefere. Mas aqui a gente não vai tá fazendo propaganda de nada. Obrigada, obrigada. Vocês são lindas. Ai, que amor. O Instagram mostra pra mais gente. Vamos, vamos. Obrigada. Nele, eu tô assim, não tão organizada que tu. Vamos lá. Eu faço uma receita pra galera. Fala e eu mostro. Vamos lá. Tá aqui, tá aqui. Tá. Vai, eu faço três ovos. Aqui já vou quebrar os ovinhos, tá? Três colheres de substituto de refeição. E... Uma lata de sardinha ou atum. Eu escolhi atum. Você também? Ok. Uma latinha. Também. Também, também. Uma latinha. Aqui eu coloquei tudo junto, amiga. Cebolinha, salsinha, tudo junto. Brava. Bravíssima. Essa mulher é muito eficiente. Eu, galera, vou mostrar com vocês a verdade aqui, ó. Cebola picada. Ótimo. Maravilhoso, perfeito. E o tomatinho? Tomatinho não cortei. Tá lavado aqui. Tá lavado, mas não tá cortado. Vou colocar o tomatinho na... Tá aqui, ó, amiga. Ah, perfeito. É quanto de tomate? É uma xícara de... Vamos falar as quantidades aqui, ó. Uma xícara de cheiro verde picado. Uma xícara de tomate picado. Uma xícara de xícara de cheiro verde, né? E daí, eu falei a cebola e isso mesmo. Na verdade, né, Dai? O restante é opcional, né? Cebolinha, salsinha. São opcionais. Se a pessoa gosta de salsinha, de cebolinha, coloca. Se não, não coloca. Sim. Coisas que venham a mais pra adicionar um gostinho bom, né? Isso. Peraí, eu vou fechar a porta aqui. Tá um barulho. Peraí. Sal, pimenta. Vou pegar sal e pimenta aqui, se eu não pegar isso. É, cortei. Jó, é, galera. Tá tudo na mão. Olha como é prático isso. A gente não tem tempo ruim, né, amiga? Quebrou os ovos. Ó. Não, eu tô cortando o seu mate agora. Ah, tá bom. Eu tô cortando o seu mate. Mas eu vou te cansar. Vai que eu já chego aí. Já vou mudar o vídeo aqui pra mostrar a gente cozinhando, né? E tô super contente de fazer essa receita. Porque dá pra família inteira. Ou então dá pra fazer. Todo mundo gosta de assalma, de salsinha, né? Dai, mas você vai fazer no forno? Ou na... Eu vou fazer na fria, porque tá muito calor, amiga. Eu não vou ligar o forno. Ah, eu vou fazer no forno, daí nós fazemos no forno. Pode fazer nas duas, nos dois. No forno, só. Deixa eu perguntar. Qual é a forma? A forma? Eu escolhi essa aqui, ó. Eu vou fazer no forno. Eu vou fazer no forno. Quadradinha. Tá bom? Tá. E a gente vai usar ela, né? Como estão... Quantos graus? São 175? 200. 200 graus. 200. O meu tem que botar 175, mas enfim. 200 graus. Eu vou fazer no forno, porque aqui tá muito quente. Oi, Paulinha. Oi, Catarina. Bem-vindas. Oi. Oi, Paula. Oi, Catarina. Bem-vinda, galerinha. Uma torta de atum. Tava procurando aqui. E já estamos começando aqui. Vamos mostrar pra galera aqui como é que é a preparação. Bate o ovo. É tão difícil, gente. Bate o ovo e depois... Vamos lá. Espera, espera. Calma. Não tô nova ainda, amiga. A amiga tava cortando... Não, não, tranquila. Vai tranquila. Eu é porque tô nova. Quem quiser cozinhar rapidinho, chegou em casa do trabalho, quer cozinhar rapidinho, família com fome, pode cronometrar lá, gente. Eu não pré-preparei nada. Aqui, ó. Porque o tomate agora, tô batendo os ovos. Foram três ovos que eu coloquei aqui, né? Vamos rápido. Aqui não tem tempo ruim. A gente faz na hora, faz ao vivo e fica gostoso. Né? Olha só. Vamos lá. O que é que a gente vai colocar? Substituto de receitação... Isso, não. Tô colocando junto com você. Substituto. Bora. O atum. Vamos lá, amiga. Sabe o que a gente escreve? Não, não. A gente se fala do fermento, você falou ou eu não falei? Não, não falei. Não falei. Não vai pôr o atum sem misturar o creme primeiro, tem certeza? Tá escrito assim na receita, mas eu gosto de misturar antes. Não sei. Eu vou dar uma sujezinha, amiga. Suja a coltura. Atum, coloquei agora. Vou botar agora. Atum. Coloca a mistura. Coloca a mistura. Juntos? É, eu tô misturando um pouquinho a sujezinha aqui. É tão engraçado, gente, porque... Se vocês começarem a insistir que o substituto, ele incorpore com o... Com o... É só. Continua. Ele vai incorporar, ele vai homogenizar. Às vezes, no início, a pessoa pensa, meu, deu tudo errado. Ficou cheio de bolinha. É normal. Mexer. Mexer. E aí, quando a gente mexe, tá fazendo a cadeninha também. Tá fazendo o exercício aqui, ó. E olha essa massa, já tá toda homogênea. Tá vendo? Vou colocar agora o atum pra correr atrás do pezinho, que a minha é muito rápida. O que você tá fazendo? O atum, ó. O que você tá fazendo? E fracemo, e... Desculpa, e salsinha. Eu também vou pôr tudo no botinho pra medir, né? Pra não ficar tanto no olho, assim. Vou pegar um papel folha aqui. Pra falar na minha forma. Olha aqui, galera. Tá aqui cortado. Vamos lá. Aproveitar tudo. Não brinca aqui em serviço. Ó, eu tenho uma dificuldade só, eu fiz em ao vivo. Porque esse cheiro, dessa farinha é tão gostosa. Os ingredientes, eu começo a vir água na boca, amiga. Do jeito. Tem dois tomates aqui que eu esqueci de cortar. Ó, como é que tá feito? E vai ficar bom. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo e maravilhoso. Olha só o cheiro. Tá um cheiro tão bom, tão bom, tão bom. Eu vou pôr o sal e a pimenta. Olha que coisa mais linda. Peraí que eu vou mostrar. Peraí. Podia ser pimenta do reino. Vamos botar? Desculpa, cara. Vamos botar um pouquinho? Olha a massa. Eu não tenho calabresa. Tenho só a... Um pouquinho de sal, um pouquinho de branco. Tem só a pimenta do reino. Eu vou colocar. Uma. Pimentinha. Tá. E daí faltou o... Como se chama? O... Pimenta. Uma colherzinha de pimenta. Por último. Já vou... Primeiro de tudo, eu vou só... Põe aqui pra vocês verem mais de perto. Vou... Tá. Passando óleo de coco aqui pra untar a forma, né? Uhum. Gente, é muito prático. A janta, galera, pode estar aqui do lado. A turma toda em casa reclamando. Porque são reclamões. Porque já vai estar pronto no instante. Só pra rir, né, galera? A gente ama, galera. Pimenta é uma colherzinha, é verdade. É verdade. Sim. Uma colherzinha. Ó. De fermento. Aquele... Aquele... E um pó sequinho, né? Branquinho. Não... Se for no Brasil, eu não tenho mais salgado. Se for no Brasil, eu não tenho mais salgado. Se for no mesmo, tá? É o pra bolo, não é o pra pão. É o bolo. Tá pronto. Vamos botar na forminha? Vamos lá. Vamos botar na forminha. Vamos botar na forminha. A gente tá fazendo uma forma grande. Tá linda a sua também. Que linda, uau! Tá linda, tá super linda. Eu não sei se... A consistência é essa, né? Eu vou pôr nessa forma aqui, então. Podia ser forminhas pequenas. Porque eu amo forminhas pequenas. Mas, dessa vez, a gente vai fazer uma coisa diferente. Pra também mostrar pra vocês que, quando a gente faz tamanho família, às vezes vale mais a pena colocar numa forma assim. Nossa, que cheiro bom! Tá super bom esse cheiro, galera! Nossa! E o nome do jogo é Praticidade com Bom Gosto, Ingredientes Bons. Às vezes eu falo pra algumas alunas, quer fazer uma receita gostosa? Usa o suplenete de qualidade, usa os ingredientes bons. Quer ter um resultado de qualidade? Usa os produtos de qualidade. Escolhe, não economiza em você. Ó, dá uma mensagem aqui. Olha aí, tô pronta, amiga? Ai, que linda! Bora, eu vou pôr na e-fraia. Vamos lá. Eu pôr na e-fraia é menos, é uns 12, 13 minutos. Aqui no forno, eu não me lembro quanto é. Já vou dizer pra vocês. Bora lá, então. Galera, ficou bem gostoso. Eu provei a coisa, ficou até apimentadinha, tá uma delícia. Muito bom. Já foi. 20 minutos, tá uma delícia aqui. Já foi. Agora eu vou pegar o impone. Vamos marcar. Pra me te ouvir melhor. Vamos marcar que agora é 21 e 20, né? 21 e 22. 21 e 40. No meio tempo, a gente vai estar passando pra vocês os valores nutricionais, quando é que vocês vão poder usar. Quando estão de proteína. Sim, se serve como lanche. O lanche, o lanche, o lanche. Exato, exato, exato. Essa torta, a gente fez aqui, né? Ela é lá no blog, vocês, a galerinha que já faz parte do nosso programa, vai encontrar como torta de sardinha, tá? Mas você pode escolher colocar frango, pode escolher colocar atum, se você preferir, tá? É muito, muito custoso com sardinha, que é a original. Mas aí hoje eu tinha atum em casa, usei atum mesmo, que é muito bom também. O que a gente aconselha é você realmente conservar ela por três dias máximo na joadeira, tá? Não mais que isso. E ela rende duas refeições completas. Duas refeições completas. Ou então quatro lanches. Então em dois dias dá tranquilo pra comer. O máximo que deve guardar na geladeira são três dias, galera. O que que a gente tem aqui por lanche? Cada lanche do nosso programa, quem faz parte do programa já sabe, são 150 quilo calorias em média que a gente come, né? A lanche. Nessa receita tem 156 quilo calorias, 14 gramas de proteína, 2 gramas de fibra. Isso a gente tá falando pro lanche. Se a gente for conversar sobre receita principal, de refeição principal, vai ser 314, 314 quilo calorias, com 28 gramas de proteína e 4 gramas de fibra. É muito competitiva. É muito competitiva. É cheia de... Mudado. É sim, é sim. E tem uma galerinha nova que é nova com a gente agora. Olá. Andréia. Bom, bem-vindo. Bom, bem-vindo. Saudade, querida. Ó, a Delicia. Tá cheio de gente nova. Que bom. A Jo, a Alex. Aí, Janice. Tudo bem? Sônia, querida Drica. Bem-vindo. Olha, vamos passar os ingredientes de novo, Nene, porque tem gente nova que entrou aqui que tá aqui de fazer essa receita e não pegou ela... Bora passar os ingredientes? Não, desculpa, eu tô ouvindo mal. Bora. Amiga, é isso mesmo. Bom, porque tem uma galera nova que tá chegando aí. Ó, a gente tá fazendo... Verdade, verdade. Uma torta de atum que já tá no forno. Super prática. Rápido. É difícil de fazer que não tem noção. Vambora, falar dos ingredientes. Difícil, Lívia. É muito difícil. Coloca tudo na boca. Ó, coloca tudo aqui. Mistura. E tá pronto. Meu Deus, é muito difícil. Exato. E aí, aí quem não... Aí tem que cortar a cebola. Aí tem que cortar a salsinha. Tudo cortado, já tá tudo cortado. É um trabalhão... Só não faz quem não quer. Ela tem que pescar, caça a galinha, puxa lá pelo... Ou então o atum. Pode ir lá pescar o atum também. Quanta bobagem de um atum, né? Meu Deus do céu. Quanta gente pode fazer de piada no tempo. É que é fácil demais, gente. É muito fácil. Anota aí. Vou dar eu, né? Três ovos, três colheres de substituto de refeição salgado, de proteína de soja, uma xícara de tomate picado, uma xícara de cebola com cebolinha verde picada, uma lata de atum ou de sardinha. Pode ser frango também, né? Pode ser frango, pode ser. Pode ser frango. Pode ser verdurinha, pode ser carne moída. Fica tudo. Podia ter colocado várias coisas juntas, né? Mas a gente aqui, a gente vai mudar o tipo de proteína igual a Nelly tá falando. Carne moída, frango, atum. Não é pra começar a colocar ervilha. Não é pra começar a pôr junto da tomate já, abobrinha. Não, tá tudo calculado. Eu passei pra vocês o valor nutricional. E por último, a gente falou todos os ingredientes. Coloca tudo no bolo, mistura tudo. E por último, uma colherinha de fermento de bolo, tá? O fermento em pó. Se for no Brasil, fermento em pó. Se for na Europa, tem fermento em pó pra salgado, pra doce. Então, seria o pra salgado. E é isso, né? A gente lembrou de tudo, Nelly. Ah, tá. Eu tenho uma pimentinha pra ficar mais chã, né? Dá, e você contou o tempo? Ah, não. Ok, tá bom. Eu já conto. Sim, a gente entrou. Não, mas eu tô na EFRA, então tá faltando sete minutos. Tu tá com fome, amiga? Hã? Tu tá com fome, amiga? Tô com fome. Não, eu botei quinze, porque eu nunca fiz EFRA. Eu conheço. É uma experiência. Eu sei que no forno é mais tempo. Mas eu nunca fiz EFRA. Então, vou botar quinze. Vou tirar e vou ver. Aí depois eu vou... Se tiver que... Entendeu? Vai dar certo do mesmo jeito, porque a receita original diz vinte minutos no forno. Pra quem quiser a torta mais sequinha, trinta minutos, tá? Então, se eu tô colocando quinze minutos no EFRA, de repente tivesse que ter doze, porque ele é muito mais rápido, não vai ficar mal na mesma. Vai ficar só um pouquinho mais seca, que também, quando a gente trata de atum, sardinha, é, botando aquela tortinha um pouquinho mais seca. Mas eu vou deixar a minha vinte minutos como a receita original, pra gente fazer a prova dos trinta aqui e mostrar pra você que basta ir no blog de receitas dos alunos do nosso programa. Escolher a receita que quiser. Se quer emagrecer, se quer ficar com o corpo de verão, pro verão, pro inverno o ano inteiro, tem que fazer receita. É muito fácil. Não adianta. Doido? Não é só batido, não é só milkshake. Tem que fazer receita. Gente, posso dizer que eu nunca tinha feito com atum essa receita. Fiz uma vez com sardinha faz muito tempo. E assim, sem medo de ser feliz. A gente vai lá e dá certo tudo. É muito fácil cozinhar com os nossos suplementos. É muito fácil cozinhar com a proteína vegetal. E escolher, como a gente falou, os ingredientes de qualidade. Então, isso aí dá tudo certo, né? Super rápido. Dai, não. É, eu falo. A gente tem tanta receita, né, Dai? Tanta opção de receita. Tanta, tanta, tanta no programa. Hoje, nossa, são dúvidas. Hoje uma aluna me falou. Olha, eu tô sem opção de receita. Aí eu, não, olha só. Eu mandei, choveu. Ela, não, calma. Não me mande mais. Ok, ok, ok. Ela ainda não tinha consultado o blog. Então, ela falou assim. Meu Deus, quanto opção de receita que vocês têm. Excelente. E daí, é, às vezes usa só o e-book. Galerinha, que não faz parte do programa, não tem acesso ao nosso blog de outros alunos. Mesmo assim, quer cozinhar fit, fácil, prático, gostoso. Clica no link da nossa bio. Se concorda, recebe o e-book de receita fit grátis. A gente manda pra vocês com o maior prazer, tira dúvida de qualquer coisa. Porque o nosso primeiro intuito é que as pessoas se sintam bem com elas mesmas. Mundo mais feliz e mais saudável. Uma pessoa por vez. Então, faz programa? Entra no blog. Não encontra receita? Pede pra coach. Não faz o programa? Gosta de receita? Fica. É nosso seguidor? A gente dá de presente o e-book de receita, né? E aí, vai entrando assim na... No caminho. Experimentando o estilo de vida. No caminho bom. Numa estrada... É. Numa estrada linda, né, Dai? Gente, eu tô suando aqui. Numa estrada linda. Sim, porque é uma estrada mais feliz, eu acho, né, Dai? Tô poética, né, amiga? É verdade. Mas eu também, ultimamente, tenho colocado, assim, uns fotos, vídeos também. Não só de receitas, mas também do quanto a gente se sente bem. Porque vai colocar um vestido, fica bem. Coloca outro, fica bem. Né? É por quê? Porque a gente tá se sentindo bem. É verdade, né, Mayla? Escreve aqui. Vinda. A Ana, Ana, que é beijo, tá aqui com a gente também. Escreve aqui pra gente as pessoas que são nossos alunos. Quantos quilos perdeu? Escreve aqui, Mayla. Quantos quilos você perdeu? Eliminou. Não perdeu, eliminou. 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 Mayla, essa banha aí. Não quero saber. Que banha é essa? Não quero saber dessa banha. Não, gente. Olha aí. Olha a calça explodindo. Eu tenho essa calça aqui, né? Ó, a Mayla emagreceu. Essa calça ficou bem, hein? Tava mais a calça, amiga. A Mayla emagreceu oito quilos. A Mayla também fez falta com a calça de antes e depois, né, Mayla? Eu emagreci sete quilos. Hoje eu vi bem mais que a gente. Ai, que linda. É verdade, Mayla. Tchau, tchau. Oi, Mayla. Que bonita. Que lindo. É tão bom que a gente interage. Interagem. Interagem com a gente. É tão gostoso. É interagindo. Oi, linda. Interagindo com a gente. Nossa. Eu espero a semana. Também. Eu adoro. Eu adoro. Uma outra quinta-feira, né, Day? Italiano. Italiano. Italiano na quinta, isso. E em português, na segunda. Sempre, toda semana, junto com vocês. E a gente repete a receita. E vocês podem ver ela imitarendo na quinta. Eu vou ter comidinha pra semana inteira. Que eu estava no perfil da Nelly. É verdade. Quasei lá. Tudo bem. Oi, Mayla. Quanto tempo a gente não fala. Poliana. A filha é contada. Margarita. Margarita é vencedora da maratona. Margarita. Em português, português e espanhol que a gente fez. Espera a tua, tá? A minha não pode cozinhar mais. Na e-fra são 15 minutos. Não. Boa, Nelly. Que bom que você fez na e-drive cozinhar. Assim, desse jeito, a gente já sabe quanto tempo. Exato. Quem quiser fazer, não pode. Precisa, né? 13? Na verdade, 13 minutos eu coloquei. Deixa eu pegar um prato. A minha tem cara de pronta? Não, não, não. Espera, amiga. Vou botar a minha no pratinho. Espera aí, tá? Vai lá, vai lá. Faz eu morrer de vontade. Faz todo mundo aqui morrer de vontade. Ai, a gente passa a briga receita. Vou passar enquanto tu corta aí. Vou falar rapidinho, porque é muito fácil. Coloca tudo num bowl, tá? Bate três ovos. Três colheres de substituto de refeição, proteína de soja, né? Aqui é a sopa salgada. Uma xícara de tomate picado. Uma xícara de cebola e ceborinha picada. Uma lata de atum ou de sardinha. Ou uma xícara de frango despiado. E mistura tudo isso. Quando terminou de misturar, pode pôr um pouco de sal, um pouco de pimenta e uma colherinha de fermento de bolo. Coloca numa forma. Ai, que lindo! E deixa no forno pré-aquecido a 200 graus. Deixa no forno por 20 minutos. Se você quiser ela mais molinha. E 30 minutos, se quiser mais sequinha. Caso queira fazer dry, pode ser 30 minutos. Isso daí fica perfeita. Que a Nene acabou de provar pra contar pra gente como é que ia ser, né? Como é que funciona. E aí, oi? Cora? 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 E a gente? E a gente? E a gente? Eu não posso. Deu aspetate. Só não brava. Ah, faz a gente ver. Faz a gente. Mostra pra nós aqui, Nene. Começa o coco dentro. Mostra no prato. Costa um pedaço. A gente vê. Tô curiosa. Tô morrendo de vontade de comer também. Que delícia Eu quero cortar pra me ver como é que tá Vou cortar, tá? Corta Corta lá Eu vou pegando um pratinho pra agilizar aqui Que eu não vejo a hora Na minha torta ficar pronta Que delícia que vai ser essa torta Olha isso Olha isso Vai ficar boa Ai, tá muito quente Espero Ai, que delícia Ai, que agonia Olha isso, que fofinho Tá vendo a fumaça? Olha como tá quente Nossa, 10 minutos Pra preparar 10 minutos pra preparar Gente, que cheiro Posso comer? Não, né? Eu te espero, amiga Juro que nunca mais vou fazer na EFRAC Eu fiz na EFRAC porque eu não tava aguentando o calor na minha casa Juro, amiga Mas tá quente demais, amiga Faz bem, sabe por quê? Porque assim os nossos alunos... Exato, é uma opção Quem tem a opção de fazer na EFRAC Não tem problema que é super rápido, entendeu? Super rápido E não que não seja rápido no corpo Mas quem tem a opção de fazer na EFRAC pode fazer Que dá certo É verdade, é muito prático A gente adora a praticidade aqui, né? Com a gente E olha, gente São 4 lanches 2 lanches ou 2 refeições principais 2 refeições principais de 314 quilo caloria Com 26 gramas de proteína De proteína, fibra, são 12? 28 por 28 E 4 gramas de fibra Isso, 28 de proteína 2 refeições principais Ou então 4 lanches de 156 quilo caloria Cada lanche Com 14 gramas de proteína E 2 gramas de fibra Essa receitinha a gente aconselha Deixar na geladeira máximo 3 dias, tá? Mas como são ou 4 lanches Ou 2 refeições principais Que é uma vez que não vai Ai, que ótimo Vou ter que pedir até quinta-feira Excelente Olha que maravilha Posso aqui tentar uma saladinha junto, Dai? Pessoal Fica Pergunta Eu tô pra te dizer Eu tô pra te dizer Que tá quase, viu? Tá muito quase Tô querendo já tirar Meu fone é bem bom Não sei Será que deixo mais um minuto? Vamos deixar um minuto, ó São 41 Não, não, não tira Não tira antes da hora Porque tem fermento Atrapalha o crescimento Entendeu? Não tira Tá bem Vamos lá Vamos começarmos a maratona Vamos falar da maratona Não precisa cortar a cebola A maratona, galera Tá aqui A vencedora, né? Do grupinho ali Português e Espanhol Foram 3 quilos E alguma coisa 3 quilos e meio Em 10 dias Tá super de parabéns Tem gente que emagreceu 2 quilos Tem gente que emagreceu 2 quilos Mínimo 2 quilos, Dai? Mínimo 2 quilos Foi quem emagreceu menos Foram 2 quilos Eu Eu emagreci 1 quilos e 900 Se eu não me engano Mas assim De gordura por músculo A composição corporal A gente vê nas roupas Galerinha que é aluna Oi, maninha A galerinha que é aluna Que pode dizer De carteirinha Que a gente troca Que a gente troca gordura por músculo As roupas caem melhor Elimina Puxa A barriga Nelly Eu acho que no forno Fica mais bonita Viu, amiga? Ó Eu acho que fica mais bonita no forno Ai, tá super quente Olha Já pôdei uma coisa assim Fica mais bonita no forno Parece que ela cresce mais Mas olha Tô doida pra me dar uma mordida Nessa torta Que vocês não tem noção Parece que ela fica Tota saudada de sardinha Que eu comia na escola Lembra? Nossa É verdade Famosos Filhos da cantina Que faziam As tortas boas Vou girar aqui Vou ver O que que dá Me briga comigo Que eu já mordei um pedacinho Um café Ai, que delícia Pronto? Corta um pedacinho aí Pra gente experimentar Que eu não vejo a hora Dá E a pimentinha Deu um gosto Bota, nega Bota, bota Bota o primeiro Assim vai esfriando Amiga Já tô comendo Tu mastiga aí Pra eu tirar uma foto De ti mastigando Gente E eu vou fazer a foto aqui Maravilhosa Que sabor Delicioso Faz a foto Ai, que delícia Meu Deus do céu Mas depois Mas depois vamos fazer os quadradinhos E vou fazer a foto Tá? Pode Não pensa que você vai fazer a foto Vou fazer depois Eu quero um coraçãozinho Porque eu tô tendo que É, brava Eu preciso Eu mereço Coraçãozinho Gente Porque eu tô aqui Aguentando não comer Vai amiga E eu já comi Vai Espera aí Eu tô vendo a tortinha aqui do lado Faz lá aquele fundo bonito Adora as fotos dela Passa Passa Quente aqui Ah, mas tá mal Espera Assim Assim Que linda Top Top Eu não vejo Eu já provei, né? Olha esse aqui Tô com medo Olha essa massa Por aí Muito fácil Pode comer Gente Hum Muito Deliciosa A pimentinha Deu aquele gostinho Assim O atum Hum Fica muito bom Olha isso Espetacular Espetacular Sabe Sabe aquela sorte Que não fica com gosto De ovos Não fica com gosto Forte de sardinha Ou de atum Que fora Fica suave Deliciosa Essa cebolinha verde Essa cebola Esse tomate dentro Nasceram pra essa torta Gente Não dá vontade De parar De comer Juro pra vocês Tô com vontade De comer mais um pedaço Mas eu não posso Dário Ficou Deliciosa Ó Lembrei de dividir Em quatro Dividem em quatro Pra ter noção Bem do tamanho Gente É quatro Faça Faça Não se perde Na quantidade Fácil Rápido Ó É impedível É impedível Fácil Deliciosa Rende aí Quatro lanches Tá E a gente adora Estar aqui com vocês Para de comer Nele Olha Não é fácil Essa vida De Não comer Mica Olha Eu já comi um pedação Já Não posso comer mais Tá tão gostosa Que não dá vontade De parar de comer E é só E é só gula Gente Porque a gente tem Todos os micro e macronutrientes Durante todos Eu estou ansiosa Do nosso dia Porque não é Que você está Cheia de fome É que é bom Exato É porque é bom mês Juro Eu já jantei Não posso nem Mas está tão gostosa Tão gostosa Que não dá vontade De comer Mas eu não vou comer mais Passam a receita Adorei essa receita Recomendo Muito Tem razão Né Nene Passam 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 Recomendo Fácil Gostosa Prática De ter em casa Dura ali Quatro Lanchinhos Ou duas Efeições Principais Proteica Low carb Saudável Sustancial Nutriente Que mais Não precisa Tá tudo aí Nossa Podia passar a noite inteira Fazendo elogio aqui Mas não adianta de nada É vocês Irem lá no blog E fazerem a receita Ou guardarem aqui De novo a live Que fica salva No IGTV Dúvidas Perguntem A gente responde De coração E a gente quer mesmo Agradecer É uma das minhas Todas Eu também Adoro Ai que boa Acertamos Acertamos Hoje Tanta vez Muito obrigada Amiga De novo Pra gente estar aqui Eu adoro Obrigada Obrigada de coração A todos Que participaram Quem gostou Faz E conta pra gente Marca a gente aí Quem quiser E Brava Marca a gente aí E quem não faz parte do programa Lembra de clicar lá no link da bio Da biografia da Nene E o meu De graça De graça O meu Que dá na mesa A gente manda Que Possível Beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau 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 Obrigada pessoal